Yo pessoal, vlog aqui no Club Banana Sport Vou fazer uma coisa diferente para vocês, espero que gostem Eu vou amanhã para a Itália Vou lá ficar 3 dias, vou com a minha mãe e com a minha irmã Vamos visitar o país um bocado Vamos a Veneza que era um dos meus sonhos E pronto Hoje vou ter que ir, eu não sei porque Amanhã temos que acordar às 6 e meia Às 6 e meia da manhã Não, às 6 e meia já temos que estar dentro do bus Vai demorar 6 horas Isso é que vai ser complicado para acordar essa merda toda Só que pronto Algumas vezes temos que fazer uns sacrifícios Para termos uma recompensa Então eu agora vou para a cama E até já Porque isto é pessoal já acordei Afinal o Bus não é às 6 e meia Não é às 6 e meia, é às 6 Por isso agora são 5 e meia Vamos esperar mais um bocadinho Depois nós já vamos Já vamos arrancar de casa Para não chegarmos a 3 e meia E depois eu se calhar faço um vídeo lá no bus Eu não sei Só sei que vai demorar 6 horas Estamos aqui numa paragem Já fizemos 2 horas Já só faltam mais 4 E aí pessoal Já fizemos 6 horas de viagem Já devemos estar quase a chegar E depois temos uma visita Uma visita às 3 Vamos visitar Verona Esta é uma cidade fixe Ainda não visitei E agora são por volta da Do meio-dia Do meio-dia e 40 E pronto Depois vamos Vamos visitar Estamos aqui a comer uma sandália com queijo Esta cidade aqui que acabaram de ver é Verona É muito bonito É vista a parte de cima É onde nós vamos dormir durante as 3 noites E aí E aí E aí E aí Já chegamos ao Hotel Finalmente A pouco Seguimos às 6 e meia Seguimos às 6 e meia Da Nossa vila Só chegamos às 6 e meia de casa Só chegamos às 6 e meia ao hotel Foi tipo 12 horas Sem parar Ainda não vi bem o hotel O tipo onde nós estamos Vou visitar agora um bocadinho Esta é a nossa vista da janela Está mais ou menos Ficámos com 3 quartos Vistos Ficámos com 3 câmeras Vistos somos 3 Aqui está Aqui está Aqui é a porta de entrada Aqui é a porta de entrada E a casa de banho E a alta 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 Como é que chama-se? Alta vidro E aqui é a banheira Onde eu vou fazer Onde eu vou fazer Aqui um Uma sanãzinha Que é para aproveitar Porque em casa não se pode nem Uma sanmária Mais um espelho É um altamento Mais outro espelho Uma televisão LG Não estou a brincar E Ah isto é tipo Isto é deitar fixe Primeiro eu Nós à noite normalmente vamos sair e também vamos jantar Vistos 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 Estão-me a preparar agora para ir para a cama Com a minha família E espero que o dia amanhã seja fixe Vamos a Veneza e depois vamos a As ilhas do que mãe? Vurato e Murato E Ilhas de Vurato e Murato Acho eu E depois eu serei melhor Vá até amanhã Eu vou tentar mostrar-vos um bocado do hotel lá fora Lá fora Que há dentro Os corredores Isso tudo Mas depois também não posso estar a mostrar O que é que comemos Isso tudo Pronto É um bocado uma falta de respeito directo na mão Isso tudo E Então eu Já vou para vos mostrar Como é que isto é Tem um tapete Tem um tapete aqui fora Que é bem engraçado É tipo boada fofinho E Pronto Eu Já lavei os dentes Já fiz tudo Aqui My sister sempre a tirar fotos Mas sempre Mas é que é sempre a tirar fotos Mas é que é sempre a tirar fotos Mas é que é sempre a tirar fotos Fico Vou tirar a minha fotozinha também Vou tirar a minha fotozinha também Rápido É só para a minha mala Eu vou levar Vou levar Vou levar Vou levar-te comigo Não Vou levar Vou levar A minha mala Azul Que está aqui Com A minha Canon O meu pau E Uma bateria Uma bateria a mais Para a GloPro Para casar lá para baixo Vou-me fechar um saco Só Com Uma mão Eu Vou só pegar No meu casaco Joana espera aí Só pegar no meu casaco E E sair Com A chave Joana Joana É o primeiro andar O que é isso? Primeiro andar Aqui os preços Isto é dos preços Isto é puta de cara Para o próximo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos agora para a Veneza Vamos aqui a passar por um canal Mas ainda não tem água Vamos agora a procurar 5 cenas de vidas E Temos 2 horas de livros Depois vamos ter um guia Centicos dinheiros A minha mãe está aqui a ver o mapa Não é fácil Não é fácil Isto aqui tem uma alta praça Por isso depois Temos encontros lá E aqui vai a custar anos Mas o que? Altos prédios Sabe a quanto é que eles tiveram que pagar para entrar? 420 euros Não é fácil Não é fácil Não é fácil Vamos andar aqui em Lugirinho Tem aqui, tem aqui Uma ponta aqui E aí Isto sim é Veneza Tira aqui Tira aqui umas fotos Vai tirar fotos? Sim Não sou Agora é a vizinha mãe Mãe se amou Não é fácil Não é fácil Muito bonito, muito bonito Não é fácil Eu acho que este andar de gondola O Tabaco Olha que sempre Estou a fazer aí Lá, sorri Estou a fazer aí Estou a fazer aí Não temos dinheiro Para pegar em conta. Estou visto a canar a pegar. Os manejos, os canares são todos iguais. Na hora de especial. Quer dizer, especial a vila. Espetacular. Só que basicamente sempre é uma coisa. Olha, aquilo é cigarro. Como é que faz um demais por este lado? Só para colocar uma coisa rápida para comer. Não temos muito tempo para restaurar. E mais barato também. É já aqui. ... Tem tempo depular. Não, 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 não faz muito. Eu só já fizemos dois horas viagens... Fizemos dois horas visitas, só sim, agora... Caralho do barco. Agora vamos apanhar outro... Outro barco que é para visitar a vila. E já comprei uns óculos. Estava... Só para tirar para a Karen, então tive que comprar uns óculos. Foi um bocado caro. Coitadinho! A minha irmã é que não comprou nada. Comprei 5, comprei 10 postais por 5 anos. 10 lembranças. Comprei 6 caras por 5 anos. Estamos à espera aqui do... 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 Do vião. E também da... Do bar de frente. Vai, depois passo o vídeo no bar. O que vive só no moinho. Tem um monastério benitino. Tem um monastério benitino. Tem um templo, aliás. Tem um templo. Tem um templo. Tem um templo. Tem um templo. Tem um templo, assim. Tão é assustou! Tem um templo. Não há uma espécie de rasgura. Tem um vento. Não há um templo. Tem um templo por 100 maто haver. Temos, já dir Cannon, por안amento aqui. H beside se sempre. Tem um templo àleta do sonho. Obrigado. 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 A este momento, ele é muito jovem. Um aprendizado que poderia prender o papel e o portar... ... ... ... ... ... ... Bravo! Bravo Einstein! Bravo! Já foi o Banatiche e foi o Banatiche. Agora vamos nos acompanhar outra vez o barco nos colocou na ilha. Cheguei ontem. Já vejo. Como é que se chama a ilha mãe? Murane. Murane. Ainda não percebi o que é que lá vamos ver. Mas... Também não moro muito para saber, não é? Chegámos aqui à ilha. Eles pintavam cada cor que era para se diferenciar umas das outras. Tem umas casas bem engraçadas tipo Rosa, Amarelo e Bucarances. Será que é uma foto? Estão de meia hora. Estão de meia hora. Estão de meia hora. Vamos avançar um bocadinho da gira aqui. Vamos visitar um bocadinho. Estão de meia hora. Isto aqui tem uma praça. Bora? Estão de meia hora. Isto tem tipo todas as cores, meu. É só para isto! Foi um impressionante, olha, passa tipo de laranja, azul, tipo, isto eu acho que era quando tipo os pescadores, quando estava muito no voeiro, que era para eles poderem diferenciar as casas deles, é um bocado inteligente a parte deles, e então acho que tipo, acho que agora durante os anos eles diferenciam, olha, este gajo esqueceu-se de pintar a casa dele, ele disse, ah, já que toda a gente pintar a casa dele eu vou deixar a minha como está, olha, passa tipo de azul para roxo, para verde, fuck my life, e tipo eles guardam isto como tradição, olha para aquele verde, é tipo impressionante, depois tem vermelho lá, e depois tem panos à porta, tem o que mãe? Tem panos à porta, tem fitas, depois em vez de meterem fitas, fitas tipo fazer sombras, metem panos assim, tipo aí em Portugal é fitinhas, que é para as moscas não entrarem, aqui é pano não sei para quê, mas também deve ser tipo o mesmo conceito, olha chegamos aqui uma torre que eu nem tinha visto, aqui uma torre, tu já referaste não é? Eu não conheciste a ilha, mas também é muito abenita, olha para esta cor, olha para esta cor, eu não sei, nice, isto é tipo a cor mágica lá tanto do mundo, segurei um bocadinho, olha para mim, correr, olha bem pessoal, get out the way, get out the way, uuuuh, uau, BAM! E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, entretanto não pude gravar mais porque já não tinha espaço no meu cartão, mas o terceiro dia foi só para voltar para a Suíça, por isso espero que tenham gostado e se quiserem mais vídeos assim, pensam, eu para a próxima semana vou voltar à Itália, vamos, já não me lembro onde é que vamos, mas vamos a um mercado, vou comprar cenas baratas lá, vou aproveitar, então, ficamos por aqui e pronto, até à próxima! Tchau! Tchau!